Em um ano totalmente atípico, no qual tivemos que nos reiventar por causa da pandemia do novo coronavírus, a música sertaneja se manteve no topo das paradas de sucesso. Eu sou o Gabriel Riz e aqui estão as músicas do gênero sertanejo e forró que mais se destacaram em 2020 segundo pesquisas realizadas em aplicativos de streaming de música, rádios, redes sociais e, é claro, nos paredões de som clandestinos espalhados por todo o Brasil. Mas antes, bora dar um like no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Figurinha, Douglas e Vinícius Romance desapegado, Japinha Conde Alô, ex-amor, João Bosco e Gabriel Alô, ex-amor, já te superei, mas quero fazer a flor Cidade inteira, Eric Lande Pisadinha, Diego e Victor Hugo E quando toca pisadinha Esse toquinho me juntinha Eu lembro que ela pisa, pisa na minha filha Letícia Zé Vaqueiro Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista Letícia, Letícia Investe em mim Jonas Esticado Café e Amor Café e Amor Gustavo Lima Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e Amor São do... Rita Tierry Oh Rita Volta desgramada Volta Rita Que eu pego a tua cara Oh Rita Não me deixe... Pulei na piscina Guilherme Ibenuto Pulei na piscina Jorei disfarçado Só pra ninguém ver Os meus olhos molhar Pulei na... Basta você me ligar Os barões da pisadinha Só basta você me ligar Ah, ah, ah E eu vou correndo de caldo Ainda tô aí Eduardo Costa E você, concorda com a nossa lista das músicas sertanejas que mais se destacaram em 2020? Não deixe de comentar e até o próximo vídeo